É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada O olho que tudo vê Mas o que esse aqui é meu princesinha Infeliz no retinho que você não vai prevalência O olho que tudo vê Eu vou falar pra ti É o apelido do teu fio O teu olho que tu enxerga O mundo inteiro E o meu pai tá chego E o nome do seu fio fica Aí, sabe o que te matou aqui nessa batida Aqui, aqui no procedência Que eu fico pra novinha Ela ficou bem longe de você Todo mundo já montou essa rima Para com isso, meu irmão Muda a sua autoestima Cria algum bajulho e não para de copiar Assim você é leve nível na hora de improvisar O senhor falou na hora de improvisar Eu vou levar meu amigo um dia Que o seu pai começa a enxergar Mentira, eu falei O bajulho é mesmo em princípio profissional Você sabe que eu falo até na moral Aí, irmão, você não tá inteligente Então desculpa a sua palavra Você é ruim eternamente Meu pai não vai voltar a enxergar Então também você não vai aumentar o nível de improvisar Deixa eu te falar Seu tipo de eu sou pai não vai enxergar Ainda bem que você percebeu Ainda bem que você botou isso na tua mente Infelizmente no rap você é o incompetente Irmão, joelho, você rima A ideia é pouca Por favor, mano Tira meu pai da boca Para de falar dele Fala um bagulho sério Se não, meu irmão Vou ter que te mandar pro cemitério Você é um pipolho, olho Tira o seu pai da minha boca Você tira o seu pai do olho O papo é muito reto E você é pipolho Infelizmente, mano Você é mais feio que o piolho Você é mais feio que o piolho Já é então, pô Então já é então, pô Já é então Já é então Tá pensando que tá avançando o dia em média Então vem Aí, aí Você pensa que você tá portando estilo avançado Faço na rima improvisada Eu chego e me destaco Porque faço na improvisada Você não tá avançado Mas a vida do seu pai tá avançada Porra, moleque Bora com isso Começa a fazer um rap Você pensa que avançar em roupa Aqui na disciplina Avançar no atarra Trazada Avançar na rima É isso que é batalhar com você Infelizmente, amigo Você sabe que eu vou desenvolver Irmão, agora aqui é essência Você perde tempo Mas adquira experiência Porque eu não vivo Pra ver se é como se fosse uma aula Eu vivo a sua mente Tá muito tempo E tá quase em jaula Aí, eu gosto do seu filho Quero experiência por você Eu quero experiência só por mim Aí, é isso que você não faz aqui Por isso que não quer Que você não vai procedir Quero elevar o nível do meu sou Enquanto essa criança do caralho Tá experiência pra Pokémon Vou lá nos arachando que isso é bom Só que isso é só valer o nível No joguinho, narazinho Tá com o zão Pô, criança e o final Vamos ver que você é o primeiro finalista de hoje MC Chase contra MC Jedi Para tudo quem gostou da rima do principal MC Joyce Pô Para tudo quem gostou da rima do MC Jedi Pô MC Jedi Pô MC Joyce Pô Rapaziada, Jedi classificada pra próxima fase